Ela é uma picape todo terreno, seja ele urbano, rural ou até mesmo um rali pesado. E nessa linha 2021, com mudanças externas, internas e de mecânica. É isso aí. Hoje, Mitsubishi L200 Triton HPS 2021. Top de linha. Nos mínimos detalhes. Iniciando aqui pela frente da nossa L200, já percebemos, sim, a linha mundial da marca. Assim como veio na Pajero Sport. Bastante ângulos retos e bastante volume. Olha, eu arrisco a dizer até que ela é a mais bonita da sua categoria. Realmente, passa bastante esportividade. O seu conjunto ótico, ele é todo em Full LED, com canhão de projeção de longo alcance. E também temos a luz e circulação diurno em LED. Por conta da potência da lâmpada, se faz necessário aqui o lavador de farol, que fica embutido dentro desse acabamento, no formato de um diamante. Assim como um dos elementos da marca. Também temos aqui esse grande acabamento cromado, formando um C, que é a identidade Dynamic Shield. E na linha aqui do para-choque, nós temos farol auxiliar, que é com lâmpada halógena e indicação de seta compartilhada. Como essa é HPS topo de linha, também temos sensor de sancionamento dianteiro. Percebam que a grade ficou no prata acetinado, que combinou e fechou com a cor do carro, parecendo um elemento só. E o capô é sempre bem elevado, com vincos nas laterais. Realmente, marcando muita presença. Aqui na lateral, nós tivemos algumas mudanças. O seu comprimento agora tem 5 metros e 30. ganhamos aqui 2 centímetros. O entre-eixos é o mesmo de 3 metros. E o vão-livre com 22 centímetros. Agora tivemos um ganho no ângulo de entrada e saída. Agora nós temos 32 graus de entrada, com 23 graus de saída. E o ângulo central é de 25 graus. As suas rodas são aro 18, que anteriormente viria com aro 16. Os pneus é a medida 265-60. O retrovisor tem indicação de seta, regulagem interna elétrica, rebatimento elétrico e também o sensor de ponto cego. Recebe um acabamento cromado, que se repete aqui nas maçanetas. Que, aliás, o acesso é do tipo facilitado, com chave de presença. Basta deixar a chave ao bolso e levar a mão aqui no interruptor, que o carro vai me liberar o acesso. A coluna B aqui é em preto fosco. E o rack de teto é em prata metálico. E nós temos bem declarado aqui aquele conceito J-Line, que traz um conforto aqui para o encosto do banco traseiro, muito próximo de um carro de passeio. Aqui na traseira, nós tivemos algumas mudanças. Ao começar pelas novas lanternas, que recebeu uma nova assinatura noturna em LED. E também esse grande acabamento cromado, que na versão anterior era apenas na maçaneta aqui. E também tem agora a função de trancar a distância, pelo controle. Então, você travando o carro, vai travar aqui a tampa da caçamba. Marca a presença, a terceira luz de freio, o brake light. Também temos câmera de ré e sensor de estacionamento, inclusive com a função de alerta de tráfego cruzado. E o seu para-choque é todo emborrachado, com estribo permanente. E o espaço aqui da caçamba, ele é bem favorável. Nós temos 1.046 litros de capacidade. E de carga, 1.000 quilos. O seu comprimento é de 1,52 metros, com a largura de 1,47 metros. E a altura interna é de 47,5 centímetros. E o tanque com capacidade de 75 litros. E percebam também o novo acabamento agora, que ele é rústico. Ele tem uma textura, que justamente para não deslizar a carga. E também vai riscar muito menos. Então ele dá mais proteção aqui na caçamba. E a capacidade dela de reboque sem freio é de 750 quilos. E reboque com freio, como se fosse um trailer, 2.300 quilos. Bem, agora que você já conhece tudo externamente da L200 Triton, deve estar curioso para conhecer tudo que ela tem lá dentro. Essa é a chave da nossa L200 Triton. É do tipo presencial. Então, para dar partida, a chave pode ficar dentro, em qualquer lugar da cabine, pé no freio, botão start-stop. L200 Triton em ignição. O seu painel foi atualizado agora, nessa linha, tá pessoal? Eu vou deixar o carro desligado. E vou deixar somente aqui o contato, que a gente vai ter as mesmas informações. Olha só. Então agora, deixa eu baixar aqui o volume. Então agora, o cluster central, ele ficou maior, porque antes, esse grafismo aqui, do fora da estrada, ficava acima do cluster, numa parte física ali. Agora não, ele ficou dentro da tela, e é colorida. Então aqui nós temos o RPM, com a headline a 4000, porque é o motor diesel. E aqui, o velocímetro analógico. Aqui, indicativo do líquido arrefecimento, combustível no tanque, posição do câmbio, odômetro, o carro de test drive, está com 16.950 km. E aqui ele me indica, como é que eu estou usando a tração. Aqui no caso, 4x2 para uso dentro da cidade, bem tranquilo. E para navegar ali no computador de porto, eu vou usar aqui, os comandos no volante, tá? Então aqui, vamos lá, dando um toque, então nós temos aqui, o indicativo de revisão, que é daqui 4 meses, ou 5.400 km. Menu de configuração. Aqui o trip A, trip B, então isso é muito bom, tem duas parciais. Aqui a autonomia, né? E aqui nós temos consumo instantâneo. E aqui, a média de velocidade rodada. E aqui o modo eco, né? Da plantinha verde ali, que você vai ganhando ponto. É isso aí. E nós temos também aqui no volante, ele é multifuncional, tem a parte do piloto automático de cruzeiro, tá? Com limitador de velocidade. A parte de avançar mídias, volume, é tudo por aqui. Comando de voz, realizar e finalizar chamada, é tudo por aqui. O volante é revestido em couro, com boa pegada, grandes aletas para pedal shifts aqui, para uma troca de marcha mais esportiva. Ele é uma direção hidráulica, e tem aqui regulagem, tá, pessoal? De altura e profundidade. Também aqui revestido, aqui dá uma alusão, né? A couro, mas não é. Poxa, tem que passar a mão para saber. É bonito, é um volante clássico aí da linha pesada da Mitsubishi. Do lado esquerdo, então, nós temos o comando de farol, inclusive, pessoal, muito importante, nós temos farol alto, com comutação automática, tá? Então, habilitando aqui, ele vai comutar a luz alta e baixa automaticamente. Temos sensor crepuscular. Aqui do lado direito, nós temos o comando de limpador de para-brisa, com variável intermitente, e também função automática. Então, nós temos sensor de chuva aqui, pessoal. Aqui nas portas, é um acabamento mais rústico, tá, pessoal? Sendo macio, aqui no apoia-braço. E aqui é o acabamento em preto piano. Os quatro vídeos elétricos, sendo automático, somente do motorista. Isso é coisa de japonês mesmo. Aqui nós temos abertura em metal frio, tá? Vamos ver aqui, nós temos um porta-garrafas, um porta-revistas. O banco do motorista tem regulagem elétrica, tá, pessoal? Aqui nós temos abertura do bocal de abastecimento. Aqui toda a parte é semi-autônoma. Então, nós temos frenagem semi-autônoma de emergência, regulagem de altura do farol, assistente de faixa, tá, pessoal? Ele vai avisar a saída de faixa involuntária e o contorno de tração e estabilidade. Regulagem espelho retrovisor, confusão de rebatimento, botão start-stop para acordar aqui a máquina. Nós temos aqui puxador de segurança, para auxílio, né, de subir. Aqui também a alça de segurança. O painel, ele é no material rústico, mas de boa presença. Parece ser macio, tá? Mas não, não é. Então, aqui em diferentes camadas, a multimídia de 7 polegadas, ele é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, tá, que foi aprimorada também. Pena que não temos o botão físico de volume, é touch. Até vamos pegar aqui uma rádio para testar o som para vocês. Espera aí. Aqui. Poxa, tem qualidade sonora, cara. Bastante agudo, muita voz mesmo. Cara, boa qualidade mesmo. E detalhe, é um som assinado JBL. JBL. Então, JBL dispensa demais comentários, não é mesmo? É isso aí. O ar-condicionado é digital, de duas zonas, bem intuitivo, fácil de mexer, com a iluminação clássica em vermelho, tá? Abaixo, aqui nós temos chave de seta, né, para emergência. Aqui, habilitar e desabilitar o sensor de ponto seco. Sensor de funcionamento traseiro. Aqui, é o modo lock, né, para você travar o diferencial traseiro. Aqui, nós temos duas tomadas auxiliares, né, USB para carregamento de dispositivos móveis. Aqui, tomada auxiliar de força. Aqui, um nicho. O seu câmbio, agora, nessa linha 2021, é diferente. Ele é de seis velocidades, que anteriormente era de cinco. E vamos testar em rodagem, ok? Aqui, a chave seletora dos modos de tração, que nós temos aqui, deixa eu focar, 4x2, 4x4, 4x4 com diferencial central bloqueado, e 4x4 reduzida. Então, nós temos tudo aqui. Também temos auxílio de descida, tá, pessoal? Onde o carro desce com segurança. Uma rampa íngreme. Temos aqui três modos de condução. Quando você está no modo 4x4, ele tem em modo neve, areia e pedra. Temos agora aqui. Aqui, dois porta-copos. Freio de mão do tipo tradicional, como toda caminhoneta purista tem que ser. Apoia braço aqui ao centro, macio ao toque, revestido em couro. Vamos ver? Tem um bom volume, tá, pessoal? Acomoda aqui algo de valor oculto. Os bancos. Segue a linha clássica de ser da Mitsubishi. Ele é perfurado para dar um bem-estar. Grandes abas, bem macio. Uma espuma muito macia. E é um banco bem clássico, que não enjoa. Daqui, de linha de cintura para cima, é tudo no claro. Alça de segurança para todo mundo, para subida, tudo. Para sol, nós temos espelho oculto, mas nós não temos iluminação. Pafon central é do tipo, vamos ver, com lâmpada halógena. E aqui nós temos o botão para acionar aqui a saída de ar forçada aqui para os passageiros de trás. Então, aqui nós temos um eletroventilador, que ele capta o ar gelado da cabine e redistribui aqui para os ocupantes, que eu vou mostrar ali atrás, que ficou bem bacana. Acredito que isso aqui vai ditar regra, hein? Muita gente vai copiar isso aqui. Nós temos também porta-óculos revestido. Aqui, para o motorista, não temos espelho oculto, somente porta-documento. E o retrovisor central é do tipo eletrocrômico. Agora, pessoal, a gente vai aqui atrás para ver o espaço para quem vai atrás e o conforto, né? Afinal, todo mundo tem que viajar aqui com bastante conforto. Então, para subir, nós temos aqui estripo, alça, né? Então, os baixinhos, assim como eu, vai usar. Cara, olha a distância dentre este de 3 metros. Eu tenho aqui, cara, quase um palmo bem aberto. O banco está regulado para mim, que tem 1,70. E olha isso. Nós temos porta-revistas nos dois bancos. Aqui, agora, não tinha antes. Temos, agora, um nicho. Poxa, ficou ausente uma tomada USB. Fica a dica aqui para a Mitsubishi. O túnel central, ele é do tipo presente, em torno de 4 para 5 dedos, tá? Então, quem vai ao meio, vamos testar aqui. Bem, vai com a perna dividida. Mas, poxa, vai com uma visão panorâmica aqui. De boa, eu iria aqui tranquilamente, tá? Sem problemas. Por conta da largura dela, nós temos fixação de cadeirinha por isofix. Cinto de 3 pontos para todo mundo. E apoio de cabeça para todos também. E aqui no centro, nós temos, vamos ver lá. Um apoio-abraço com dois porta-copos. Beleza! Lembram que eu falei? Deixa eu fechar a porta aqui. Que eu falei do conceito J-Line? Ó, eu vou bem, ó. Ele tem uma leve inclinação aqui no encosto. Então, você viaja com conforto próximo de um carro de passeio. Talvez os mais altos se incomodem por conta da perna não apoiar totalmente aqui no banco. Mas isso é clássico das picapes mesmo. Ah, lembra o que eu falei aqui da captação de ar? Então, ele redistribui aqui, ó. E você pode redirecionar bem para você aqui, ó. Aquele que passa calor, não vai passar calor aqui. Olha que legal. Então, isso aqui é um conceito que eu achei bem legal. Porque você não precisa trazer em formato de duto, pela coluna, trazer todo o ar-condicionado aqui para trás. O sistema pega o ar da cabine e potencializa aqui para trás. Fica bacana. Aqui nós temos luz de leitura, tá? Vamos ver aqui. Aqui o carro está desligado, não vai ligar. Ah, e nós temos aqui para você controlar a velocidade desse fluxo de ar aqui também, pessoal. Ó, bacana. Então, você controla aqui também. É, te traz um conforto aqui. E a altura para a cabeça, ó, eu com 1,70, tenho aqui 4 ou 7 dedos. Então, adulto de 1,80, 1,85 vai tranquilamente. E agora, pessoal, a gente vai para o nosso teste de rodagem. A bordo da Mitsubishi L200 Triton HPS Turbo Diesel. Essa aqui é a topo de linha, pessoal, da linha L200. E agora a gente vai iniciar nosso teste de rodagem. E vamos explorar tudo o que essa picape tem. Inclusive, no trecho aqui rodoviário e também no trecho rural, que eu vou procurar uma estrada rural para a gente colocar ela no barro para ver qual é que é aqui os modos de atração dela. E a gente já percebe, claro, um H super elevado, uma altura aqui. Poxa, aqueles que gostam de andar no terceiro andar, vai gostar muito aqui da L200. Que, poxa, você vê aqui tudo de cima, cara. É bastante altura mesmo para uma picape, que, aliás, é 22 centímetros de vão livre. E nós temos 25 graus de H central aqui, de altura de 25 graus para transpor algum obstáculo. E é isso, o rodar dela, eu sempre tenho dito, quando avalio uma L200, que esse carro aqui, ele é todo terreno. Então, ele vai muito bem na cidade para aquele picape entusiasta, né? Que, às vezes, o cara compra uma picape dessa e jamais vai colocar no barro. É só para usar na cidade mesmo. Porque é a vibe do cara, o cara curte picape e vai muito bem. Porque ela é muito confortável. Ela tem essa aparência de urbana, né? De bonita, o visual moderno, mas não engane-se. Esse carro aqui é casca grossa. Vai no âmbito rural muito bem para a Lida. E também, diga-se passagem, se você é um trilheiro, cara, um cara que gosta de Rally, poxa, Mitsubishi é sinônimo de aventura em Rally, né? Então, nós temos aí vários anos que a Mitsubishi ganhou Rallys aí afora. Então, o carro, ele é todo terreno mesmo, né? Até tem a opção de você colocar o pneu todo terreno. Aí, tu está bem servido. Aonde tu colocar ela, ela vai ficar grudada no chão. Ah, pessoal, e aos mais aventureiros, nós temos aqui o mapa Igo Primo. Já nativo na multimídia, olha aí. Com boa resolução. Então, não dependo de ter o celular espetado para ter acesso aqui ao GPS. Então, está aí, bem servido. E olha, eu estou aqui, saindo de Cascavel, indo em rumo a Corbelia, a Maringá, esse sentido. E o trânsito pesado, cara. Eu acho que é muito escoamento de safra, muito caminhão, realmente, bastante movimentado. E a gente vai pegar agora um trecho aqui na rodovia, vamos bater no papo e logo que eu encontrar um trecho rural, a gente vai entrar para fazer aí, fazer uma poeira com essa nossa terra vermelha do nosso Paraná. E você levando ela aqui na rodovia, bem silenciosa, tá? Esse motor, ele é um motor constituído todo em alumínio, muito moderno, de 2.4 litros turbodiesel, com 190 cavalos, a 3.500 RPM. E 43,9 quilos de torque, a 2.500 RPM. E o seu consumo na cidade é de 9,8 quilômetros por litro. E na estrada, é de 11,8 quilômetros por litro. Esse motor, realmente, ele é bem moderno. Inclusive, nós temos comando duplo de válvula, com variação de fase, tanto na admissão, quanto na exaustão. E para ajudar esse motor, nós temos agora um novo câmbio, de seis velocidades, com conversor de torque. Que está empurrando aqui, muito bem, os 1.950 quilos da L200. Então, ela fica no fator de peso-potência, na casa de 10,3 quilos para cada cavalo. Então, você dá um kickdown e pisa, ó, ela dá um segundo e meio, reduz, e vai, cara. Ó, chegando a 3,900 para trocar de marcha. E, poxa, já estava passando longe aqui do limite de velocidade. Então, a gente tem que tirar o pé, que a gente respeita. Mas, você veja, ela abaixou uma e sobe naquela tocada tranquila do diesel. O motor nem está sofrendo, porque é um motor bem torcudo, né, de força. E eu estou aqui no 4x2, vai de boa, a 85 quilômetros por hora. Até 100 quilômetros por hora, eu posso comutar aqui 4x4. Ó, aceitou, cara? Ó, está piscando. Ó, entrou. Você sente um teczinho de um relê e ela está no 4x4 agora. Você pode usar esse 4x4 na rodovia, tranquilo, tá? Ele não sendo pinado diferencial central. Então, aqui ela está como se fosse uma tração integral, uma AWD. E isso te traz mais segurança na rodovia, na chuva, viu, pessoal? Vai consumir um pouco mais de diesel? Vai, mas você vai ter uma caminhoneta mais segura, tá? Eu vou voltar ela agora para o 4x2. Ó, você escuta uns barulhinhos de um relê? Pronto, já estou no 4x2 de boa. Ó, estou encontrando aqui uma entrada rural, vamos entrar aqui para ver o que a gente encontra aqui. Ah, que vai dar, que vai dar para a gente fazer um teste. Poxa, olha o milho, cara, que lindo que está. O milho deve ser entre safra, né, de soja e milho. Isso aqui deve ser o milho safrinha que está da cor do dólar, cara. Isso aqui vai render para o produtor, com certeza. Ó, vamos lá ver então, vamos colocar aqui um 4x4, para a gente ver como que é a aceleração. Vamos esperar o sistema entrar, entrou, está verdinho as quatro rodas. Pisou, ó, cara, ela cresce nas quatro e vai, cara, olha ali, rapaz, a curva de mim, vamos ver? Rapaz, ela sobe e planta, cara, planta mesmo. E ó, absorve tudo, absorve tudo. E ó, sabe que a caçamba vazia está quicando pouco? Está quicando pouco. Vou colocar um 4x4, com o diferencial central ativo, e vou colocar modo, vou colocar aqui modo gravel, que é pedra. Vamos lá sair para sentir o que acontece. Cara, saí de boa. Não senti ela amarrada não. Senti ela solta, tal qual no 4x4, viu? Não senti amarrada não. Agora, vamos colocar o 4x4 reduzido. Pressione o pedal de travão, shift na posição N, ela pede neutro. Agora sim, 4x4 L, e ele já desliga o contorno de tração e estabilidade. Bem, agora vamos ver modo gravel também. Vamos ver como é que ela arranca diferente. Ah, drive, né João? Vamos ver. Ah, olha! Reduzidona, amarrada, pesada. Cara, até a direção fica pesada. Vira um trator de esteira isso aqui. Cara, fica pesadona. Fica pesadona mesmo, viu? Poxa, ó, vou pegar aqui, ó, tem uma descida. Não conheço nada aqui, estou em outra cidade, pessoal. Tá, deu para perceber que ela ficou pesada, amarrada a um trator de esteira. Agora eu quero mais, eu quero mais. Além do diferencial central estar pinado, né, está bloqueado, vamos bloquear o diferencial traseiro também. Agora sim. Então nós temos diferencial central e traseiro bloqueado em lock. Vamos ver agora a saída dela. Olha o ronco, sobe lá em cima. Pesada mais ainda. Amarradona, cara, amarradona. Isso aqui, num banhado, numa areia duna, poxa, vai muito bem. Tem que ver no manual, eu estou pegando 40 km por hora, 50 aqui. Tem que ver no manual qual é permitido a velocidade nesses modos. Tá? Colocar em neutro. Vou tirar aqui o look, né, o diferencial traseiro, normal. Vamos colocar em 4x4, normal, sem estar o diferencial central. Vamos andar assim agora, que seria mandada mais racional, 4x4, em gravel, aqui na pedra. Beleza, olha aí, vamos lá. Vamos lá, ó, tem uma curvinha aqui, vamos lá. Ó, cara, vamos fazer uma perronde aqui hoje. É, olha aí. Opa, ó, curva de bíblio, cara. Cara, a bicha sobe e planta. Gostosa, cara. Vamos ver aqui de novo, ó. Ó, olha a cara do céu. Tô a 60 por hora, ela pareceu que saiu do chão ali, cara, mas tá de boa. Tá de boa. É curioso, porque eu não conheço o terreno aqui, então tô andando em algo não conhecido, né? Mas legal, ó, e faz curva, hein? Ha, ha, legal, cara. Muito bacana mesmo. E assim, a L200 Triton, ela chega ao consumidor final em três versões, tá? Que vão ficar aqui na tela. Então, essa aqui, a topo de linha, o seu preço é de R$ 262.990. E nós temos oito opções de cores, pessoal, tá? E também, não sei se vocês perceberam, lá dentro da funcionária, temos ainda a L200 Aldorn, que é a versão anterior, né? Não com esse facelift, não com a melhoria do câmbio de seis marchas. Que também está à venda, pessoal, com preço mais acessível. E tende a atender, de repente, até frotistas, aquele carro lá, tá? Agora, se você quer modernidade, câmbio de seis marchas, é aqui que você tem que ir, na linha 2021. Ah, pessoal, um ponto positivo aqui da Triton, que o ângulo aqui de giro, né? É de 11.3. Então, você consegue fazer um bom retorno, mesmo com a picape de 5 metros e 30. Que ela é bem comprida. Então, você tem um bom distorçamento aqui do volante. Ó, pessoal, vamos testar aqui a frenagem dela, sem as mãos. Vou colocar aqui 70 km por hora. 70 km por hora. Vamos ver. Vai na lata. Parou. Fechou lá atrás. E ela pendeu um pouco para o lado direito. Normalmente, as picapes pendem para o lado do motorista. Mas ela pendeu bem pouco lá direito. E é uma situação bem inusitada. Porque ninguém vai pegar e largar a mão do volante em uma frenagem. Mas eu fiz isso só para ver a distribuição da ABS. Que bateu bastante ali, forte, forte, forte. Deixando ela na via. Então, dá para perceber o poder de frenagem dela. Que deixa ela bem segura. Aqui, pessoal, estamos chegando ao final do nosso teste. Com a nossa L200 Triton HPS, cara. Poxa. Ó, a câmera derreta também. Auxilia nas manobras aí. Aí, bacana. Bostão Start-Stop. Adormeceu aqui a nossa L200. E aqui no painel, a arvorezinha que não tinha nenhuma folha. Ficou só com uma agora faltando. Ganhei quatro folhinhas aqui, dirigindo economicamente. É isso aí. Deixa eu fazer o abraço da semana. Dá licença, que eu vou pegar a câmera aqui. Aí, pessoal. O que vocês acharam? Gostaram da casca grossa? Da avaliação de hoje? É isso aí. Poxa, o pessoal estava cobrando muito a avaliação desse carro. E me perdoem, mas logo vai sair o teste de rodagem com a Pagero Sport que eu estou devendo para vocês. Já falei que a funcionária já está chegando aí. Tá bom? E o abraço da semana vai para três que vêm pedindo salves aqui. Que é José Rodrigues, de São Geraldo do Araguaia, no Pará. Leonardo Pereira, de Itacoaquecetoba, São Paulo. E Gilvan Santos, da Bahia. Tá bom, pessoal? É isso aí. Muito obrigado pela audiência de todos. E até a semana que vem, com mais um vídeo novo aqui no canal. Autoignição. Valeu! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri